O presidente da Câmara de Vereadores de Londrina, Rony Alves, poderá ter o salário descontado por ter faltado na sessão da última quinta-feira. O presidente Rony Alves, que é candidato a deputado estadual, admitiu a Folha de Londrina que estava em campanha no oeste do estado. Segundo ele, era um compromisso agendado. Ao jornal, Rony declarou que o salário será descontado. Na quinta-feira, apenas dois projetos estavam na pauta. Não é questão de devolver o salário referente àquele dia específico que tinha sessão e que o vereador não deu as caras para trabalhar. Não é questão de um dia. É questão de todo o período da campanha. O que seria moralmente correto? Não só para este vereador, não. Para todos. Pedir licença imediatamente. Porque não se trata apenas de devolver salário. Se trata em não estar trabalhando durante o período da campanha, em vários momentos, a favor de quem? De quem o elegeu. A favor do povo. Não está dando expediente na Câmara todos os dias como deveria ou como fazia antes da campanha. Porque esse não foi o único compromisso. São várias reuniões, são várias atividades a serem coordenadas, placas que são quebradas, onde colocar, gravar o horário político e tantas outras coisas que estão na agenda de um candidato que não permitem a ele exercer a função de vereador, de deputado, de prefeito. Por isso, não é só questão de devolver o salário. É questão de colocar o povo em primeiro lugar. E fala para mim, quando é que o povo está em primeiro lugar na cabeça de muitos desses políticos? Não todos, mas de muitos. Sabe quando? Nunca. Nunca.